Realmente causou muita preocupação a toda a sociedade brasileira a fala durante a reunião ministerial lá do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, a fala do ministro da economia, o Paulo Guedes, sobre a questão de privatização do Banco do Brasil. Mas claro que a nossa preocupação como cidadão brasileiro não se atém apenas à questão do Banco do Brasil. Na verdade, a gente sabe que a política econômica deste governo, já anunciada desde a sua campanha, é uma política de devastação de toda a estrutura pública, enfim, do país. Então, não é só uma questão que afeta o sistema financeiro, mas a gente vê aí um desmonte completo de toda a estrutura do Estado brasileiro, do ponto de vista de proteção das suas riquezas, de proteção das nossas florestas, de proteção das pessoas, né? A gente vê aí todo o processo de desmonte do SUS, enfim, é muito trágico esse momento que a gente está vivendo, porque somada a essa crise de saúde, a gente tem uma crise de futuro se avizinhando muito grave pela frente. Especificamente sobre a questão dos bancos públicos, é importante a gente ressaltar aqui que não há país desenvolvido que não tenha um sistema financeiro público que dê suporte ao desenvolvimento. A gente sabe que as empresas privadas e os bancos privados atuam assim no sistema financeiro, eles têm seus interesses unicamente no lucro. Então, eles não atuam onde atuam as instituições públicas. Claro que especificamente ali o Guedes falou sobre o Banco do Brasil, mas a gente sabe que há um interesse de alguns setores da elite financeira de fazer uma privatização de todo esse sistema financeiro público. Envolve aí a questão do BNDES, Caixa Federal, bancos estaduais. É o Banco do Brasil, se a gente for falar da empresa que é o Banco do Brasil, a gente tem que remontar aí há 220 anos atrás, né? Porque o Banco do Brasil, ele surge aí em 1808, na época do Dom João, né? Então, a história da importância do Banco do Brasil para a sociedade brasileira é uma história bastante antiga. Mas aqui não é a questão da gente recuperar um pouco dessa história, mas é falar deste momento que a gente vive, né? Imaginem, né, as pessoas que estão nos escutando, se nós não tivéssemos, neste momento de crise, as empresas públicas, principalmente os bancos públicos, dando este suporte para que os recursos emergenciais chegassem até as pessoas. Se nós não tivéssemos uma Caixa Econômica Federal, né, com a sua abrangência, a sua capilaridade, aí atuando em todo o país. Se já é difícil chegar esses recursos até as pessoas com essa estrutura da Caixa e dos bancos públicos, imagina se nós não tivéssemos essa possibilidade, né? Então, o Banco do Brasil, ele tem uma história, como eu disse, fundamental para o desenvolvimento do país. O Banco do Brasil, para as pessoas terem uma ideia, ele atua também como banco comercial, mas atua fundamentalmente em áreas em que os bancos privados não têm interesse. É o caso, por exemplo, do crédito rural. Quase que 70% hoje das operações de crédito e financiamento ao pequeno, médio e também ao grande produtor rural, é feito através da rede de agências do Banco do Brasil. Então, se nós tirássemos o Banco do Brasil da jogada nesse momento, a gente sabe exatamente quais são as prioridades dos bancos privados em relação à questão da agricultura. Nós teríamos aí um desmonte completo de toda a possibilidade da gente continuar produzindo alimento de qualidade para a população brasileira. porque a gente sabe que o alimento que fica aqui, que o alimento que chega nas nossas casas, é aquele produzido pelo pequeno agricultor, pelo médio agricultor, e esses estariam imediatamente desassistidos dessa possibilidade de ter crédito e financiamento. Isso teria um impacto enorme nas famílias brasileiras hoje. Nós teríamos uma crise de abastecimento terrível se os nossos agricultores tivessem que depender de bancos privados. Para falar só de um elemento, é o elemento, por exemplo, de presença. A gente tem aí mais de 5 mil municípios no país, e nós temos aí praticamente quase 40% dos municípios brasileiros sem agências bancárias. Então, nós temos uma dificuldade de fazer o crédito, de fazer o serviço bancário chegar até a sociedade como um todo, principalmente as regiões mais pobres. Então, falar em privatização do Banco do Brasil ou qualquer outra empresa pública hoje é uma tragédia e é um desserviço, na verdade, é praticamente um crime contra a própria nação brasileira. Então, a gente tem feito essa denúncia a todos os momentos, nós já estivemos realizando ao longo dos últimos anos uma série de atividades para dialogar com a sociedade sobre essa importância, tivemos já algumas audiências públicas, inclusive aí na Assembleia Legislativa, onde a gente tem alertado que essa questão é fundamental quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala em recuperação da economia, quando a gente fala em geração de emprego. O que se refere à nossa atividade como trabalhador bancário, realmente a gente sabe que os investimentos que os bancos fazem em tecnologia, eles têm como resultado imediato uma quantidade enorme de fechamento de postos de trabalho. Isso a gente vem acompanhando ao longo do tempo e nós temos brigado constantemente com os bancos no sentido de fazer com que eles assumam uma responsabilidade do ponto de vista do país. A gente já tem, os números agora foram divulgados essa semana, do crescimento absurdo do desemprego. A gente sabe que a questão dessa crise econômica, ela é anterior à própria crise de saúde provocada pela pandemia. Na verdade, a gente já vinha, a partir de certas escolhas que a sociedade fez, nós já vimos num momento aí de muita dificuldade do ponto de vista de recuperação da economia. Isso só se agravou com a questão da pandemia. Então, se nós já temos uma crise econômica que já vinha há bastante tempo afetando a economia, o emprego, a vida das pessoas, a pandemia fez multiplicar essa crise de uma maneira exponencial. agravado ainda, justamente, por essa questão aí que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias aí, desta crise de desgoverno que nós estamos vivendo. Porque também é importante ressaltar aqui, para quem nos escuta, a questão da ameaça que significa, para a sociedade brasileira, essa ameaça à democracia. esse ataque às instituições, com todas as críticas que a gente possa fazer a todas as instituições. Mas a gente sabe que esses ataques às instituições democráticas, na verdade, tentam cada vez mais retirar a população das possibilidades de influenciar no debate público, no debate de decisões que influenciam a vida dessa própria sociedade. Então, quando a gente fala em fechamento de instituições, a gente fala de fechamento de empresas públicas, mas fala também aí de ameaças ao STF, ameaças ao Congresso Nacional, nada mais é de que a gente fazer, como nas palavras do próprio presidente eleito quando estava a campanha, fazer o país retroceder 50 anos, 60 anos atrás. quando sequer nós tínhamos a possibilidade de ter espaços de participação popular para definir orçamentos, decisões. Então, este retrocesso que a gente vê crescer a partir das ameaças democráticas vai ter, sim, consequências extremamente danosas para todos nós. Então, é importante nesse momento que todos nós façamos essa reflexão sobre o momento que a gente vive. A gente vive uma crise econômica, talvez a maior crise econômica de toda a nossa história, porque nós temos aí um período longo de desemprego, de desalento, nós temos aí milhões de brasileiros que há muito tempo não conseguem encontrar emprego, encontrar a possibilidade de com dignidade manter as suas famílias. Nós temos uma dificuldade enorme do ponto de vista das pequenas, médias empresas brasileiras. Nós temos aí uma crise que se arrasta há muito tempo, muito dela, principalmente pelas decisões que o governo toma do ponto de vista de taxa de juros, do ponto de vista de fazer uma política de crédito que possa fazer com que sejam mantidas as empresas e, por consequência, os empregos. Então, a situação é extremamente grave. Nós, bancários, temos feito esse diálogo com a nossa categoria e a gente acredita que se nós vamos só superar esse momento difícil que a gente vive, se essa for uma reflexão que o conjunto da sociedade faça a respeito das suas escolhas e também das escolhas que os governos fazem quando dizem que nos representam. Então, a situação é extremamente grave. Nós não podemos silenciar diante disso. Claro que nós temos dificuldade hoje de mobilizar a sociedade por conta da responsabilidade que todos têm com o isolamento, com a responsabilidade que nós temos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com todos, enfim. Eu acho que a questão principal hoje é a questão de defender a saúde e a vida, mas a gente sabe que isso traz uma dificuldade enorme do ponto de vista de mobilização da sociedade. Mas eu tenho certeza que, assim que for possível, assim que a gente conseguir tiver, ter a possibilidade de novamente reunir as pessoas, fazer o debate mais aberto, vai ter, sim, uma reação da sociedade. Eu acho que é importante que nós estejamos todos atentos aí e, certamente, a sociedade brasileira vai ser chamada, né, às ruas novamente, para que a gente dê um basta a todo esse caos que nós estamos colocando. E aí Obrigado.